Eu acho que trabalhar numa estrutura que o Minas Tennis Club me oferece é uma experiência nova, por mais que eu tenha passado pela seleção brasileira de base, seleção olímpica, então eu uso e abuso de todos os profissionais qualificados para poder montar a estrutura do judô. Se a gente puder alinhar isso ao estudo, não tenho dúvida nenhuma, o progresso tanto no judô como na vida social deles é nítido. O treinador tem que sonhar junto, todos os dias eu falo para eles, o sonho é de vocês, mas nós, treinadores, nós da comissão técnica, embarcamos um sonho junto com vocês. Essa experiência que eu tive de acompanhar os atletas na Olimpíadas, no ciclo de 2016, me contagia e eu tenho certeza que contagia o grupo, por ter um técnico que já comandou uma seleção brasileira, que teve a vivência numa Olimpíadas, acaba contribuindo para que o sonho esteja um pouco mais próximo disso.